Ô meu, está no ar o programa do Mauá de Esportes no YouTube, o seu canal de esportes no YouTube. Toda semana um esporte diferente, com um convidado diferente. Eu conto com você para curtir o canal e estarmos juntos, ouvindo histórias e detalhes de todos os esportes. E já que vamos falar de esportes, eu não poderia deixar de começar com outro que não fosse o futebol. O esporte mais popular do mundo, o esporte que desperta paixão, discussão, amor, ódio, rivalidade. E a gente vai começar falando dele. O esporte mais jogado, até porque é o esporte que tem as regras mais fáceis de guardar, as que menos mudaram com o passar dos anos. E eu vou falar só duas coisinhas que mudaram e que se você já sabe, ok, mas que muita gente não sabe. Até 1970, até a Copa do México de 70, não existiam substituições no futebol e nem os cartões. Elas começam a partir da Copa de 66, 66 na Inglaterra, uma Copa das mais violentas, que até então, se o jogador se contundisse, ou ele ficava fora e deixava o time com um a menos, ou ficava em campo apenas fazendo um número. A FIFA decidiu então que a partir de 1970, na Copa, podiam ser feitas duas substituições por equipe. E também aparece nessa mesma Copa o cartão vermelho e amarelo. A história é boa, em 66 na Inglaterra, uma Copa, um jogo muito disputado entre Inglaterra e Argentina. O árbitro alemão, o jogo pegado, com muitas faltas, ele expulsa o Ratin, jogador da Argentina. E na época era feito apenas gestos, né? O argentino, malandro, milongueiro, ficou em campo, fez que não era com ele. O que acontece? Paralisou o jogo, 20 minutos parado, polícia em campo para tentar atirar. A FIFA decide então criar o sistema de cartões utilizando a ideia do sinal de trânsito. Amarelo para divertir e vermelho para atirar de campo. Mas vamos parar de falar de regra, de história, e vamos começar o programa, que eu quero falar muito de futebol, a coisa mais importante, dentre as coisas menos importantes. Roda a vinheta, porque quando eu voltar, a gente vai ter o primeiro convidado do primeiro do Mauá de Esportes. Valeu! Estamos agora, finalmente, no arco. programa número um do canal do Mauá de Esportes, iniciando falando de futebol com um cara que jogou muito, que ganhou tudo, que é um parceiro, que é um amigo, Donizete Oliveira de Bauru. E aí, Doni? Beleza? Tenho que te agradecer por estar aqui no nosso primeiro programa, no nosso primeiro contato. e eu queria que você começasse falando de você, cara, onde você nasceu, tua idade. Fala a tua ficha aí para quem te conhece e quem não te conhece. É um prazer estar aqui, você sabe, né? Você é um grande parceiro, um grande amigo. e me sinto muito à vontade de estar aqui nesse programa. E mais, né? Todo mundo na cidade fala muito bem de você, cara. E eu fiz questão de vir. E hoje eu vou falar coisas que eu nunca falei, nem na televisão, nem em lugar nenhum. E nunca dei essa oportunidade para ninguém te dar um... Eu só tenho que te agradecer, Doni. É o seguinte, você é de Bauru, né, Doni? Eu sou de Bauru, meu nome é Donizete Fazende de Oliveira. Sou natural de Bauru, com muito orgulho. Nascido lá no 10, quem não sabe o que é o 10, é Nova Esperança. É um bairro que eu tenho um carinho muito grande. Nasci dia 21 de 2, 68. E com muito orgulho, Bauru é assinado. É isso aí, Doni. Conta como é que você começou a carreira, onde que você... Como é que começou tudo aí, toda a sua história? É, foi um começo muito difícil, muito, muito difícil. Eu saí daqui de Bauru com 13 anos, para o Rio de Janeiro. E saí daqui com a roupa do corpo. O meu cunhado, Lapão, me levou. E eu lembro que tinha dinheiro só para um lanche. Dividiu no meio o lanche. E com a roupa do corpo. Enfim, chegamos lá. Apareceu, na verdade, mais um anjo na minha vida, que chamava... Sou Haroldo. Doutor Haroldo, que era diretor do Fluminense. Ele veio numa taça São Paulo de infantil, jogando pelo Mato Subara. Que o banho aqui me levou. Seu banho. Levo muito a ele também. Mais um na minha vida. Mais um anjo. E chegando lá no Fluminense, fiz um treino. Isso com 13 anos? 13 anos. Peguei... Eu estava muito cansado. Porque eu tinha chegado às 6 horas da manhã, o treino era às 9. E tomei um café e já fui para o treino. E aí eu dei um pique. Só que aquele pique, né... Cheguei na frente de um rapaz que já estava lá há muitos anos, já. E abriu o bico, né... Porque eu cansei e tal. E aí o treinador me tirou do treino. Eu achei que jamais eu estaria... Eu ia ficar. E aí eu fiquei meio triste, tá... Porque o cara me deu 10 minutos e já me tirou. Mas depois, em seguida, me chamou no canto e falou... Você vai ficar. Você tem qualidade. Magrinho desse jeito. Já chegou na frente dos outros. E jogou com o casal 20, o Austin e a Cisna, cara. A história é melhor, né... Aí já é o filhomião, né... Já não ouço mais. Aí eu tive o prazer de jogar com o casal 20, com o Romerito, Paulo Vitor, Almir, Jandir... Muita gente. Cara, tá... Doni, conta a sua trajetória pra gente desde o Fluminense, todos os times que você passou. Então, eu comecei no Fluminense, infantil e tal. E depois eu me profissionalizei lá, quase... Nem tinha 18 anos. E depois eu fui pro Grêmio, né... Aí eu fui pro Grêmio, depois eu fui... Tive um problema sério no Grêmio, fui pro Bragantino. Depois do Bragantino eu fui pro São Paulo. São Paulo, Cruzeiro. Cruzeiro. E Cruzeiro fui ao Vitória, ao Milano. E voltei pro Cruzeiro, depois eu fui ao Japão e voltei pro Vasco. Pra encerrar a carreira. Pra encerrar a carreira. Doni, esse é o primeiro programa, a gente vai ter vários quadros. E nós vamos estrear o primeiro quadro com a primeira vez. A sua primeira vez. Doni, sua estreia, primeira vez como profissional. Primeira vez. Maracanã, acho que tinha mais de 100 mil pessoas, gente. Eu não vou falar exato, porque eu acho que eu vou errar. Mais de 100 mil pessoas. E aí o pessoal me deixava e falava, gente, vai ver como é que tá o Maracanã. Aí eu fui lá, subi a escada e olhei. Porque eu olhei, eu voltei e falei pro doutor me dar remédio pra dar o barrigo. O doutor barrigo. E uma coisa que eu não esqueço nunca. Eu sempre falo pro meu filho, cara. Ele dá risada. Eu falo, filho, eu tive a primeira vez, filho. Porque eu achei que eu não ia dar conta. Mas Deus é tão bom comigo que eu entrei lá e joguei. Fluminense. E Vasco. E sua estreia. E sua estreia. Doni, o seu primeiro gol. O primeiro gol foi no Maracanã, nesse jogo. Na sua estreia. Na minha estreia como titular, né? Já começamos a fazer o nome e fazer a história. Fiz a história. E aí, foi muito interessante, cara. Assim, mudou a minha história no futebol. Aí eu vi que eu virei jogador de verdade. Eu joguei contra um jogador chamado Giovanni. Ele era o melhor jogador do Brasil. Jogava no Vasco. O Giovanni, na época, o maior craque do Brasil. O maior batedor de tendo. Um dos melhores. Porque teve muita gente boa e tem muita gente boa. E eu marquei esse cara. Esse cara não andou. Não sei bater nada. Porque eu gostava de dar uma chegada. E o Fuleira fez o gol, o lançamento do Vasco. Fez seu nome. Fiz o meu nome. Entrei com bola e tudo. Seu primeiro título, Doni? Meu primeiro título foi no Rio de Janeiro, com o Fluminense, campeonato do Carioca. E a sua primeira convocação para a seleção brasileira? Eu estava no Grêmio. Falcão. Eu joguei um Grenal. Fiz um grande jogo. E o Falcão estava lá. Mas você não espera 22 anos para a seleção. É muito difícil. A seleção brasileira... Jogando pelo Grêmio, já foi convocado. É uma competição muito difícil. É competitivo demais a seleção brasileira. E eu joguei e vim para a Mauru. Estou em casa dormindo. E minha mãe, filha, acorda. Você foi convocado. Falei, mãe, você está doidona. Que sensação, hein? Mãe, você está doidona. Ele falou, não, filho, você foi convocado. Aí meu irmão veio e falou, você está convocado aqui, rapaz. Aí eu acreditei e fiz. Sensacional. O Doni, a gente vai começar a falar dos causos, né? Porque eu acho que você vai ser um dos entrevistados que mais vai passar para a gente causos e histórias do futebol seu, né? E eu vou começar falando que você teve... Você tem muita resenha para contar. Telê foi seu técnico, né, cara? Me fala do Telê. Telê não foi meu técnico. Telê foi meu pai. Ele me ajudou ganhando. Tem uma condição de vida hoje, né? Poder dar uma condição de vida boa para o seu. Te ensinou o que fazer. Fazer coisas que eu gosto. O Telê, o Telê me ensinou muito. Eu cheguei com alguns defeitos. Ele deu uma lapidada. E depois dali eu... Diz que ele não gostava de... É, eu era jogador. Não, eu era jogador que dava muito carrinho. E ele não gostava disso. E isso aí incomodava demais. E ele falou, vem cá. Não faz assim, tal, faz assim. Porque você perde tempo. Então, assim, pode ser puxa. E só te ajudou na carreira. Ele me ajudou. Ele me ajudou tanto que eu comprei uma moto. Aquelas motonas, né? 750, tal, Honda. Aquelas máquinas que tinha antigamente. Ele descobriu que eu tinha moto. Ele fez um cara de São Paulo. Vem aqui em Bauru. E falou assim, se eu não vender, eu mando embora. E eu vendi. Eu sou seu cara e me machuca. Ah, ia ser. Então, já é um pai, né? Esse cara é mais que pai, né? Telê Santana. Ô, Doni. São Paulo faz a pior troca. Uma das piores trocas que eu já vi na minha vida no futebol. Ele manda cinco jogadores para o Cruzeiro. Inclusive você, no meio desses cinco. E vem dois para o São Paulo. Me conta essa história aí. É. É, porque eu na verdade nem queria. Eu fui o último jogador a fechar o contrato. Fizeram uma pressão. Eram cinco do São Paulo. Palinha, Gilmar, Vitor, Ailton. Ailton e você. Que era o que faltava. Foi o Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, um baita jogador, ainda de lambuja, né? De lambuja. Porque nem estava na jogação, acabou indo, porque a gente pediu para... E acertou o time de Cruzeiro de uma tal maneira. Fez o esqueleto e pôs isso aí. Põe de seis vezes o time encaixou, como se eu ganhar tudo. Ganhar tudo. E eu não queria ir, viu? Porque um não vai, não dava negócio. E aí eles forçaram você. Aí eu liguei para a minha mãe e a minha mãe fala que o seu coração manda. Aí no meu coração, eu queria ficar no São Paulo, porque eu vinha toda finalizando para Bauru. Estava do lado. Eu gostava e tal. Isso aí eu botei um pouco na conta. Isso é 95, né? Não, 96. 96. Mas aí eu acho que eu fiz a melhor escolha, né? Isso. No Cruzeiro você já chega ganhando Copa do Brasil em 96 e depois você ganha Libertadores em 97. Ganham muita coisa no Cruzeiro. Ganham muito título. É muito estudo, muito boa, né? Uma escola muito boa. E com esses jogadores que foram para lá, eles fizeram um esqueleto já. Estava pronto. E a conquista da Libertadores em 97 pelo Cruzeiro ia ter o maior título, né, Doni? É inesquecível. Poucos ganharam isso, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho na minha casa, tenho no meu escritório. O Doni tem a taça da Libertadores, a réplica no escritório. A gente vai mostrar a foto depois. O Doni, fala para mim como é que foi jogar com o Miller, cara, no Cruzeiro. O Miller lembra de ser um grande jogador, um grande amigo, um grande irmão. O vulgo varão. O homem ficava até 5 da manhã orando, rapaz. Meu Deus, não estava dormindo. Nessa época já, né? É, varão era patrão. Ó, Doni, deixa eu falar um negócio para você. A gente tem... Quando ficaram sabendo que você ia ser o primeiro entrevistado, que foi uma alegria para mim, aí eu tenho amigos em comum, que são pessoas que a gente convive e gosta muito. Aí eu pedi para três deles fazerem uma pergunta para você. Eu vou mandar a primeira. A primeira é do Roger Barude, grande amigo nosso. É um prazer. Falou, fala para o Doni contar a história do Grêmio. Então, o Barude não é amigo, né? É um anjo que passou na minha vida, um amigo, que eu tenho respeito. Não, no Grêmio, ele, uma vez, várias vezes ele apareceu na minha vida para me ajudar em tudo. Eu posso nem falar tudo porque fica meio perigoso. Eu estava com muito frio. A gente foi jogar Palmeiras e, na verdade, Palmeiras no Parque Antártica. E o Grêmio, a gente jogava um frio, rapaz. Um frio. Aí eu liguei para ele e falei, ô, Barude, eu estou com frio, cara. A minha mão está dura, pé duro. Dá para chamar o Alô, Flamengo? Aí eu estou entrando quase para o jogo. Ele não me aparece. Ele conseguiu entrar lá dentro do vestiário. Não sei o que ele fez. Ele apareceu com as luvas lá para mim. Foi um dos episódios. Mas tem vários episódios. E ele sabe. Eu posso nem falar tudo. Mas tem um episódio famoso que você pensou em encerrar carreira no Grêmio. Esse é o que ele falou. Esse foi um caso que eu briguei lá no Grêmio. Eu estava na seleção do Zé de Tudo e me deu uma loucura lá. Eu briguei com os diretores, alguns torcedores. Ficou meio difícil de ficar no clube. E eu vim para o Bragantino. E antes de chegar no Bragantino, ficou aquela negociação. Aí eu cheguei um dia na casa do Roger, na casa da dona Neide. Mãe do Roger. Tem uma mãe muito grande por ela. Um carinho muito grande para a dona Neide. Um beijo grande. E eu não saí da casa dela. O Roger ligava. Vem aqui. Portanto, eu botei o pílido dele em picanha. Picanha. Tinha uma picanha na churrasqueira. Vamos ver se cair conversando. E um dia eu falei. Roger, vou parar de jogar bola. E você pensando em parar de jogar? Ele falou. Ele falou. Como é que é? Eu falei. Eu vou parar de jogar bola. Eu vou abrir alguma coisa. Ele falou. Ele falou assim. O que você tem? Ele falou. Eu tenho uma casa e dois carros. Um carro importado e um nacional. Ele falou. É. Você não vai parar, não. Quando você não tiver uns 20, 30 imóveis. Aí você pode pensar em parar. Você não para que eu não deixo. Eu vou falar com a Dona Cecília. Você não vai parar. E aí eu escutei aquilo. Gravei aquilo, cara. Eu levei para o resto da minha carreira. E aí deu o que deu. E outro amigo seu, o Gutão, pediu para eu te perguntar sobre as suas histórias no Japão, cara. Diz que são boas lá. Então é maravilhosa. O Gutão, outro irmão. Jogou pelo rural a Red Diamond. Essa camisa. Quem me deu foi o Donizete. Gutão. E eu, e ele passou um sufoco, alguns sufocos lá. Gutão, meu irmão. Então, fechamento. Um fechamento também. Outro anjo, que tudo que eu preciso está junto. Sempre junto. Adorador de vinho, meu parceiro. É nóis. Não, o Japão, rapaz, tem várias casas. No Japão, ganhava um salário estrondoso, tudo maravilhoso. Carro. Morava em uma mansão. Mas lá no Japão é difícil. Tudo apertadinho, vocês sabem. Três andares na minha casa. Estou lá no segundo andar dormindo, umas quatro da manhã. Rapaz, deu um terremoto. Eu vivia escutando o terremoto. Todo dia meu intérprete falava, ó, está falando rádio, vai ter um terremoto forte aqui, que vai acabar com a metade do Japão. Mas você acredita ou não acredita. Mas esse dia deu um terremoto lá. Enfim, eu sei que a cama fez assim. Foi lá na parede. Jogou na parede, cara. Você acorda todo o grog, né? O grog, sim, falei, o que está acontecendo? E aí, sirene já tocando, todo mundo gritaria. Desse correndo de cueca. Com um frio. Correndo, sai. Você saiu de cueca na rua. Fui. Tudo mundo tinha uma calcinha, sutiando, armado. Melhor ficar desse jeito do que morrer. Enfim. E aí eu peguei, rapaz, depois disso aí, eu falei, meu Deus. Não dá. Falei, eu vou ter que ir embora daqui, cara. Porque vai que eu morro aqui, cara. Cai um buraco desse jeito. Ô, Doni. E você veio antes do tempo, né? É, eu tinha contato de três anos. Veio um ano e meio para cá, já. Veio antes, até um ano e pouco, dois meses. E eu fiquei com medo assim. Aí ficaram na minha cabeça. Pô, eu deixei uma grana lá, cara. Se eu morrer, minha mãe vai dar dinheiro tudo com meus irmãos. Vai gastar tudo. Minha mãe não tem noção. Entendeu? E aí eu quis vir embora. Enfim, tive que ir embora. Ô, Doni. E para terminar dos grandes amigos, outro grande amigo, o Mano Alvarez, pediu para você falar de um cara que você jogou aí, um jogo da seleção, um jogadorzinho. A tua passagem na eliminatória, num jogo Brasil e Venezuela, que você jogou com ele. Conta a história dele, conta. Então, você é o Romário, ouvinte. O maior, o rei da área, né? O rei da área. O rei da área. Amigo, irmão, sanguibão. Um jogador mais autêntico, que eu conheci em todo o futebol, mais autêntico. Ele gosta, ele gosta, não gosta, não gosta. Fala na tua frente. Acho muito legal isso. E aí vocês vão para jogar uma eliminatória contra Venezuela, em Maracaibo, 40 graus. Pessoal nervoso. Como é que foi? Todo mundo com medo. Tem que ser sincero. É coisa que ninguém sabe. Diretoria com medo, CBS. Treinador com medo. Comissão térmica com medo. Alguns jogadores com medo. Inclusive, preciso até falar aqui, tinha dois jogadores bauluenses na mesma seleção. Eu e o Everton. Acho que isso aí é um marco. Acho que tem que falar que acho que nunca existiu. Dois jogadores na seleção. O Emerson ia jogar. O Emerson zagueiro. Ele só não jogou porque ele machucou. Ele ia ser titular no jogo. Ia jogar dois bauluenses na seleção brasileira. Um jogo importante, eliminatório. E todo mundo com medo que se perdesse. Ficava muito difícil a classificação para a Copa do Mundo, que o Brasil veio a ser campeão em 2002. Isso é 2000? 2001, se não me engano. 2002 foi campeão na Copa do Mundo. E aí o Romário abraçou todo mundo ali atrás e falou assim, peraí gente, vocês estão de brincadeira comigo? Vou jogar contra quem, rapaz? Venezuela. Estão com medo da Venezuela? Caralho de quem? Nunca garante da gente. Todo mundo está com medo? Vou lá dentro e vou fazer um monte de gols com esses caras aí. Mas não deu. Foi 6x0. 6x0 e 4 gols do baixinho. É isso daí. E para terminar os causos, eu deixei o causo que eu acho melhor de todos para ele contar essa história. O Donizete simplesmente jogou ao lado do maior jogador de futebol de todos os tempos, de nunca mais em nunca mais, Pelé. Pelé que, por sinal, não nasceu em Bauru, mas começou em Bauru no BAC. Bauru Atlético Clube do BAC para o Santos, do Santos para a história. Jogou do lado do rei, hein, Doni? É, um presente que Deus me deu, né? Aí é outro patamar, né, gente? Vamos ser sinceros. Tive esse privilégio, fui convidado. Ele convidou nós, que era a seleção brasileira, para fazer um jogo contra o resto do mundo, aniversário dele. E foi uma festa linda. Foi em Milão, na Itália, no São Ciro, Campo do Mila. E, sabe, tinha 22 anos, né, gente? Jogando ao lado e viu Pelé. Eu já falo demais, imagina eu com 22 anos. As perguntas que eu fiz para o homem. Mas ele, com muita educação, com muita humildade... Ele te chamou de Bauru, lógico, né? Ele te chamou de Bauru. Na verdade, você pode ver na foto, eu estou do lado do outro. Ele só vai agachar na foto da seleção do lado do Pelé. Vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, isso foi um orgulho. E eu sempre falo para mim, para os meus filhos, para todo mundo que eu tenho intimidade, que às vezes vou num lugar tomar um Danone, então eu falo, só pergunta do Pelé. Eu falo assim, jogar com o Pelé, estar naquela festa do Pelé, é mais do que tudo que eu ganhei. Sensacional. É todo o dinheiro, todo o patrimônio, tudo, tudo, tudo. Porque o Pelé é diferenciado, gente. Não dá para comprar o Pelé com ninguém e com nada. Não dá. Tem um comentarista que falava sempre, é primeiro lugar Pelé, segundo lugar Pelé, terceiro lugar Pelé, quarto lugar Pelé. Em quinto lugar você pode colocar Maradona, Zico, Cruyff, quem você quiser. Agora a gente tem um novo quadro estreando também, lógico, no programa, que nós vamos ter toda semana. É o Bate Pronto. Resposta rápida, que eu quero saber dele sem ele pensar muito. Dono, então o melhor jogo? O jogo foi o primeiro jogo meu no Maracanã, Fluminense e Vasco, fiz gol. Mais de 100 mil pessoas. Eu fui conhecido para o Brasil inteiro, marquei o melhor jogador do Brasil, que era o Geovane. O melhor jogador que você jogou junto, do lado? O jogador que eu joguei do lado? Não se me pegou, é tanto o Negobão. O Romário não treinava e fazia gol. O melhor jogador que você jogou contra, que você enfrentou? Denner. Disparado, né? Disparado. É um pecado, o Denner que faleceu muito cedo. Joguei contra o Ronaldinho Gaújo, joguei contra muito o Negobão. Muito bom, mas o Denner era incomparável. Diferenciado. Sua melhor jogada, cara? Uma que você lembra assim sempre? Tem várias. Eu lembro uma, porque eu era muito criticado pelo Tostão lá no Cruzeiro. Eu até achava que ele tinha algo pessoal comigo. Tostão, que é um ex-jogador, campeão da Copa de 70 e comentarista lá em Minas, quando o Donizé jogava pelo Cruzeiro. Então, às vezes ele dava para fazer umas críticas, me magoava um pouco, porque ele tinha muita força, tinha muita moral lá em Minas. E eu achava, às vezes, era pessoal. Me tinha muito. Mas isso me ajudou muito, porque eu treinava pensando nele. Para jogar. Legal. Isso faz a gente crescer, né? Com certeza. Aí eu tive uma jogada, eu não lembro o time. Rapaz, eu dei uma seda de bola rápida. Eu dei um lançamento de 60 metros para o Alex Capoeira. O Alex Capoeira, que faleceu aqui em Jaú, um amigo meu, baiano, top, de linha. Um jogador mais louco que eu já vi em toda a minha vida. Mais doido. Mais baita parceiro, sangue bom. Tenho saudades. E foi no fundo, velocidade daquele cara. Foi para trás. Tinha um motor na traseira, cara. O cara bateu a bola para trás. O Paulinho Maquilari de cabeça para dentro. Aí, no outro dia, Tostão. Tostão. Jogada de mestre. O fino da bola. Fino da bola. Donizete Oliveira. Donizete Oliveira. Aí eu falei, eu vou para a galera. Isso daí, Doni. Doni, eu sempre gosto de perguntar isso, eu vou perguntar sempre. Uma coisa que você fica assim, não é arrependimento, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado esse caminho, tem alguma coisa no futebol que você fica sentindo falta? No futebol, não é tanto. Eu acho que mais fora do futebol. Eu acho que eu gastei muito dinheiro. Eu teria gastado menos. Fiz muita coisa errada. Na minha opinião, faltou ele jogar num time... Não é? Tá. Aí vamos para o outro lado. Dois times. Dois times. Dois times. Que você queria ter jogado. Flamengo e Corinthians. Eu ia ficar muito feliz. Dois times que eu acho que para completar minha carreira, eu ser o mais feliz do mundo. E uma Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo eu acho que eu não tinha tanta qualidade para jogar. Mas tudo bem. Entendo também. Mas dois times que eu queria ter jogado. Coríntios e Flamengo. Ia fechar com Chaves de Oro. Chaves de Oro. Ixi. Ó. Ô Johnny, então é assim, uma carreira totalmente vitoriosa, campeão, só jogou em time grande mesmo, convocado para a seleção, um monte de história. E agora a gente tem um outro quadro que é o Segue o Jogo. A gente encerra a carreira, todo mundo fala que quando para de jogar, o único jogador é o que tem duas mortes, uma quando para de jogar e a morte verdadeira. E eu queria que você me falasse como é que está a vida agora, os seus projetos, o que você está fazendo, os planos aí. Sobre a morte é verdade. Antes, quando você para, é uma primeira morte, depois tem a morte natural do ser humano. É duas mortes. Não é fácil. Às vezes, o sonho que eu estou jogando ainda. Para você ter noção de como é que é. É, imagina. Não é fácil. E eu sou um cara muito desencanado. Eu desde o 30 ano já comecei a me programar para parar com o 35 e sofri com isso. E mesmo assim sofre. Entendeu? Mas eu tenho um projeto agora, né? Apareciam uns anjos na minha vida aí, né? O Hérton Lima, apareceu o Julio Fressato. Julio Fressato. Julio Fressato. O Hérton. São dois irmãos, amigos do Donizete, que estão junto com ele nesse projeto da JDW Esportes, Agenciamento de Jogadores, né, Doni? Isso. E aí, eu com muita dificuldade, muito chucrão, né, em relação ao futebol, porque eu passei sim. Eu achei que era difícil voltar ao futebol. É para esses anjos na minha vida. E, enfim, vou trabalhar, estou muito feliz. Essa semana, inclusive, contatos em Goiás. Muito, o Brasil inteiro, na Ásia, enfim, estamos negociando devagarzinho, trabalhando com os pés no chão, não é fácil, mas eu estou muito feliz, estou muito feliz e sei que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, que os dois são também pessoas muito boas. É isso daí. Agora a gente volta com o quadro que a gente vai ter toda semana, o Apostando Alto, com o apoio do Beto Certo, um dos maiores sites de apostas esportivas do Brasil. O Doni, é o seguinte, toda semana para o entrevistado eu vou perguntar um palpite dos jogos importantes que vão ter nesse final de semana. E como o campeonato inglês já está decidido com o Liverpool campeão, eu vou no espanhol, que está a disputa acirrada entre Barcelona e Real Madrid. Então eu quero que você me dê os palpites dos dois jogos, os dois são no domingo agora. Vila Real e Barça, lá no campo do Vila Real. Barcelona 2x0. Barcelona 2x0. E Atlético de Bilbao e Real Madrid, parada duríssima para o Real Madrid lá em Bilbao. É difícil, né? Mas o Real Madrid também 2x0. Os 2x0. Posso apostar? Posso apostar no Bet7. E semana que vem você vai conferir se a gente forrou ou se a gente deixou o site feliz. Ô Doni, cara, é o meu primeiro programa, é o primeiro convidado, é o primeiro presente do programa, a camiseta oficial do canal do Mawad Sports, que eu vou te entregar, feito pelo nosso amigo Paulina Laranjeira, ex-jogador, irmão da Pau Brasil Uniformes Profissionais. E uma pessoa que está sempre junto comigo, uma empresa que está sempre nos ajudando, a Brussel Cosméticos, para sua esposa, dá um kit da Brussel, da melhor qualidade que tem. Ô Doni, eu tenho que te agradecer muito, cara, se você quiser falar qualquer coisa aí, é o nosso primeiro programa. Não tem muito o que dizer, é só agradecer, é uma felicidade poder estar aqui com você. É, assim, coisas que eu falei aqui, eu nunca falei em lugar nenhum, entendeu? E aí na cidade, né, a gente tem uns amigos em comum e a cidade é pequena, para nós é pequena. E você é um cara muito... Eu não falei de você que eu vim e tal, e todo mundo encheu a tua bola, falou muito bem de você. E eu tive a cara de pau, e eu quero fazer isso, porque nós vamos ter um cenário, e eu quero ter atrás de mim no cenário um objeto de cada entrevistado. Então eu tive a cara de pau de pedir para o Doni me trazer uma lembrança, um souvenir para a gente deixar exposto. E aí eu queria saber se você conseguiu trazer isso. Consegui, consegui, eu consegui, eu acho que você vai gostar. Eu trouxe dois, dois, dois brincos. Não precisava ser doido. É um parceiro meu, eu trouxe um cabalo louco para você, porque todo louco gosta de cabalo louco. Meu Deus. E, toda desbotada, camisa do jogo do Pelé. Trinta anos atrás, tá? Mostra aí. Nós vamos ter que me deixar... Não, você está te vendo que é verdadeiro. Uma camisa de há trinta anos, três estrelas, em poucos tempos. Ainda com o símbolo da CBF... Não, vou até tirar. Por favor, isso aqui não tem preço. Isso aqui ainda com... Vai dar ciumeira, vai dar ciumeira, mas... Meu Deus. Ainda posicionado pela Topper, 1990, o jogo com o Pelé em San Siro, no Milão, em Milão, que ele jogou os cinquenta anos do rei Pelé. Putz, uma coisa que... espetacular, né, Doni? Com carinho. Número oito, o número do Doni. Tanto que as placas dele de carro é 08, 08, 08, 08, 08. Ah, cara, isso é emocionar. É um parceiro, é um irmão e eu só tenho que agradecer. Foi o primeiro programa do canal do Mauá de Esportes, futebol, com Donizete Oliveira. Eu espero que todos tenham a resenha que esse meu grande amigo tem. Valeu! Valeu! É, o canal do Mauá de Esportes, no primeiro programa, trouxe Donizete Oliveira falando de futebol, da carreira dos... da resenha dele, que é sensacional. Ô, Doni, qual o seu time do coração, cara? Não perguntei. É, pergunta muito importante. Sou noroestino, né? Minha história começou tudo lá, né? Trabalhei lá no noroeste, na verdade. Vendia amendoim. Que beleza! Que bancário, com muito orgulho. E sou noroestino. É isso daí. E eu quero fazer uma pergunta que todo mundo fala pra eu fazer pra ele. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil contra o São Paulo em 2000. São Paulo que nunca conquistou a Copa do Brasil. E o Donizete, além de jogar as duas, a campanha inteira, jogou as duas finais em São Paulo e em Minas. O lance da vitória do Cruzeiro, que a gente vai mostrar no vídeo, tem sua participação, né, Doni? Conta aí como é que foi. Tem, tem, pessoal. Inclusive, essa semana, eu falei com o Giovanni, né, Giovanni? Falou na entrevista, não falou meu nome. Falei, Giovanni, sem o Donizete, se Deus não coloca o Donizete do lado da barreira do São Paulo, não tinha gol. Aí você dá uma empurrada na barreira. Aí eu falei, Giovanni, fala meu nome aí, rapaz. Falei, verdade, Donizete. Que Deus me abençoe, colocou do lado, empurrei a barreira, saiu o gol e, na verdade, gente, foi falta, né? E olha, foi 0x0 em São Paulo e o segundo jogo em Minas, São Paulo abre 1x0, ou seja, o Cruzeiro tinha que virar. E esse gol saiu aos 47 do segundo tempo com a participação do Donizete Oliveira. Valeu, irmão! É nóis. Fechamento. Juntos e misturados. Deixa a bola, né? Não, deixa a bola. Não, deixa a bola. Nossa, isso aí, eu tô comendo filé mignon por causa dela, deixa ela ali. Puta que pariu, cara. Meu Deus. Que isso, Doni? Vou fazer um quadro. Já tem um quadro aí, filho. Eu vou fazer um quadro. Vai estar o quadro atrás de mim. Acabou o cenário do... Ah, que que é isso, meu irmão? Eu vou fazer um quadro. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma